Undefined, undefined, undefined E aí galera, beleza? Aqui é o Pinho Semana passada eu falei sobre idade e calistenia Sobre se você é velho demais, você já sabe que isso não existe Então independente da sua idade, você pode sempre começar Obviamente você não vai começar fazendo muscle ups, fazendo barras Exercícios mais avançados da calistenia Mas você tem sempre onde começar, você tem sempre como fazer um exercício Sempre existe uma versão mais fácil de qualquer exercício E tem como você construir essa força até você conseguir fazer exercícios mais avançados E hoje eu vou falar pra vocês sobre uma dúvida que muita gente me pergunta Muitas crianças aí de 12 anos, 10 anos, 14 anos Perguntando se é cedo demais pra praticar calistenia Se existe uma idade, se isso vai prejudicar o conhecimento, o crescimento delas E eu queria primeiro de tudo falar pra vocês que isso é o maior mito Que eu não sei como foi espalhado Em 4 anos estudando na Universidade Federal do Ceará 2 anos estudando aqui na Universidade aqui no Canadá Nunca vi nenhum estudo relacionando alguma atividade física Com impedimento de crescimento em crianças de qualquer idade Você pode ver ginastas, nadadores, atletas de nível olímpico, atletismo A galera treinando desde os 6 anos de idade Com 8 anos de idade já sendo capaz de fazer coisas que eu e você A gente talvez nunca vá conseguir E você pensar, cara, mas os ginastas são baixos Então por isso que eles não crescem tanto Você tem que prestar atenção que existe um sistema de alavancas De acordo com biomecânica Quando você faz bodyweight training, quando você faz calistenia Movimentos com seu peso corporal Obviamente se você for mais baixo Você vai ter uma certa vantagem perto de pessoas que são mais altas Mas isso também não quer dizer que as pessoas mais altas Não vão conseguir na calistenia Simplesmente nas Olimpíadas, nível olímpico Nível de performance, de ginástica Você precisa dos melhores Então os melhores tem que ter uma certa genética Da mesma maneira que jogar basquete Não vai te fazer ficar mais alto Os atletas de basquete são mais altos Porque eles precisam de atletas altos Pra ter uma performance das melhores Então se você for baixo Independente do quão bom você for Você não vai jogar no nível competitivo De basquete se você tiver 1,60m de altura Infelizmente isso não vai acontecer Da mesma maneira que se você tiver 2m de altura E você for muito forte Você não vai estar no nível de performance De pessoas atletas mais baixas Simplesmente características de corpo Como você vai trabalhar com seu corpo E a ação da gravidade Quanto menor a alavanca Com relação a biomecânica Mais fácil vai ser de executar esse exercício Então muita gente acaba fazendo uma associação Que não tem nada a ver E simplesmente o que acontece São muitas pessoas que estão dando informações sobre isso Que estão dando conselhos sobre isso Não tem nenhum conhecimento teórico Nenhum conhecimento científico sobre o assunto Eu te desafio a pesquisar qualquer estudo publicado Que esteja relacionando a prática de qualquer atividade física Com pedir que uma pessoa se desenvolva No máximo da capacidade dela Isso nunca vai acontecer Nem com treinamento com pesos Nem com treinamento sem pesos Nenhuma criança vai treinar A um nível de fazer com que o corpo dela Seja afetado de tal forma Então se não tem esse tipo de restrição Nem com relação ao treinamento com pesos Imagina com o seu peso corporal Então se você prestar atenção As crianças nos parques de crianças Você pode perceber que ela já faz calistenia Você vê as crianças segurando na barra Passando de uma para a outra Com tanta facilidade Eu vejo crianças de 5, 6 anos de idade Segurando uma barra Meninas com uma mão só Sendo capazes de segurar o seu corpo Porque ela simplesmente está fazendo aquilo todos os dias Está se divertindo Ela não encara aquilo como treino O corpo dela é bastante forte Está em crescimento E o peso corporal delas é bastante baixo também Isso também influencia Então se eu diria a idade Para iniciar os treinos da calistenia Se a criança começou a andar Começou a fazer movimentos básicos Se ela consegue se levantar do chão Ela está realizando um agachamento Se você prestar atenção Todos os movimentos Quando a criança está brincando Quando ela está agachada Quando ela salta Tudo isso ela está fazendo com o peso corporal Então isso tudo você já é capaz de fazer Então independente da sua idade Se você tem 14 anos Já era para você ter começado aos 12 Eu comecei calistenia com 27 anos de idade Hoje tenho 30 Esse ano vou fazer 31 E se eu tivesse Pais que tivessem mais conhecimento sobre o assunto Não os culpo também Eles também não tiveram acesso a esse tipo de conhecimento Mas até hoje quando minha mãe me vê treinar Ela diz Meu filho muito cuidado Isso não é demais não para você Infelizmente É esse tipo de conselho que os pais dão para os filhos Meu filho não se exercite demais Você vai ficar cansado Vai impedir o teu crescimento Porém quando você recebe um conselho Você tem que prestar atenção Se aquela pessoa é qualificada Para dar um conselho sobre aquilo Certo? Médico por mais que ele tenha estudado 10 anos Se ele não for um médico do esporte Ele não entende muito sobre atividade física Se ele não for um nutrólogo Ele não vai entender tanto sobre alimentação Porém a gente acaba relacionando Ah ele é um doutor Ele sabe do que ele está falando Realmente ele sabe muito sobre Como tratar certas doenças Dependendo da especialidade dele Ele vai saber muito sobre Vai afunilando Cada vez que ele vai se especializando em um assunto Cirurgia Cirurgia cardíaca Ele vai afunilando cada vez mais Para um ponto muito específico Então ele vai saber muito sobre um assunto Mas não vai saber Sobre outras coisas Certo? Também relacionado com a saúde e com o corpo Então quando você recebe Um tipo de conselho Preste atenção Se a pessoa que está te dando esse conselho Ela é qualificada Para realmente te dar Te passar a verdade Com relação àquilo Então se qualquer médico Se qualquer pai Estiver dizendo que você está se exercitando demais Se você está treinando uma hora por dia Seis vezes por semana Isso não é demais para ninguém É o mínimo que todo mundo deveria fazer Então quanto mais ativo Melhor Mas você precisa também prestar atenção em outros fatores Como a sua alimentação Como o seu descanso Atividade física e saúde Tudo está relacionado Você melhora a performance do seu corpo Quando você Melhora o seu condicionamento físico Você também está Vai levar isso para outros aspectos da sua vida Como seus estudos Sua autoestima Se sua autoestima estiver melhor Você vai estar se preocupando menos Com o que as pessoas estão pensando sobre o seu corpo Você vai deixar de ter uma certa pressão social Isso vai deixar de interferir na sua performance no trabalho Então a atividade física só tem a te dar benefícios Então se você quer iniciar os treinos da calistininha Você precisa fazer da maneira certa Você pode ir para o parque Brincar Se divertir Muito bom Mas se você quiser resultados específicos Você precisa traçar um plano específico E para isso existem vários recursos aqui no canal Sobre isso Tem vídeos como dividir o seu treino Rotinas de treino Centenas de vídeos Que você pode adicionar ao seu programa de treinamento Você tem que seguir durante um certo período de tempo Traçar o seu progresso Estabelecer novos objetivos E assim você vai alcançando E você vai sempre Certificando-se de que você vai estar progredindo no seu treino Você vai estar sempre melhor Na semana seguinte do que na semana anterior Tem também um ebook gratuito Que você pode fazer um download aí Tem um serviço de consultoria online Vou deixar o link aí com todas as informações Você pode conferir lá Tenho ajudado centenas de pessoas a adquirirem excelentes resultados Já tenho atendido centenas de clientes E todos que seguiram o plano que nós estabelecemos juntos Adquiriram excelentes resultados E também tem um curso de calistinha aí Um preço bastante acessível Ao final dele você vai ser capaz de sair com um plano nas suas mãos Adequado pro seu nível Vai ter todo o material didático lá Que você vai precisar pra poder fazer isso acontecer Mas nada vai acontecer se você ficar só assistindo vídeo Então vai lá, escreve aí Estabeleçam planos Seus objetivos Saiba como é que você vai alcançar aquilo E principalmente conhecimento Porém sem a prática você não vai muito longe Se você ficar só lendo Só assistindo vídeos sobre atividade física Sobre dieta E não aplicar isso na sua vida Você não vai poder colher os benefícios disso Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Então se você 5, 4 4 anos de idade Você já pode iniciar os seus treinos na calistininha Inicialmente se divertindo Porque a criança quer isso Quer se divertir Porém quando você está mais velho Chegar aos seus 14 anos ou mais Você pode estabelecer objetivos E a calistininha vai te ajudar a alcançá-los E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Valeu e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.